E aí, pessoal, tranquilo? Eu fiz esse vídeo aqui para corrigir um erro da última questão da aula anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar um link aqui em cima, tá bom? E esse vídeo aqui, ele surgiu com uma dúvida pertinente do aluno Oziel Souza. É isso, eu vou mostrar a mensagem dele aqui, onde a gente teve um pequeno errinho na última questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui estaria a mensagem dele, e a mensagem dele diz o seguinte, ó. É professor, deixa eu ver aqui, ó. Professor, 4², né, seria? É 16, como vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente for desenvolver essa parte final que a gente chegou aqui, foi o resultado, né? Vocês vão ver que 4², 4² é 16, e 16 mais 31 não vai dar 35 como a nossa expressão original. Então, o erro aqui, pessoal, foi meu, tá? O erro foi meu onde? Quando a gente, o 4, ele sim faz parte, tá? Ele vai fazer parte aqui da nossa expressão. Porém, a gente tem que considerar que esse valor aqui seria o 16 mais alguma coisa para dar 35. E que número seria esse? Então, o erro estaria aqui apenas, ó. O 16, que seria o 4², mais quem? Mais 19, né? Mais 19, ó, que foi aí exatamente a mensagem que o nosso querido Zéu deixou aí para a gente. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 35. Então, esse 16 aqui seria o nosso 4². Então, ele já está aqui, ó, o 16, certo? Então, esse 31, eu vou tirar ele daqui, beleza, Zéu? Eu vou tirar ele daqui, e aqui ficaria, no caso, o nosso 19. Por isso que é bom a gente sempre tirar a nossa prova real, né, pessoal? Então, a nossa expressão correta seria essa aqui. 16 mais 19 vai dar, sim, 35. E observe que o restante está tranquilo, tá? Se você assistiu a aula anterior, o restante da nossa continha ali está tranquilo. Está tranquilo, porém, essa parte final aqui foi onde eu errei e o grande Zéu aí corrigiu para a gente. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri